E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de notícias de God's Adventure Nikkei e hoje estarei trazendo algumas atualizações que fizeram a respeito do novo banner da Dazzling Cupid, de Tia e Naga. Beleza, né? Alguns inscritos me pediram pra falar sobre alguns eventos que estão acontecendo aí em cima desse evento, né? Alguns eventos, assim, que vão dar umas recompensas aqui e tal. Então vamos dar uma olhadinha aqui e ver do que se trata, como vocês podem fazer, como vocês podem participar e iremos aqui, né? Eu vou tentar explicar tudo o que vocês precisam fazer, tá certo? Muito bem, o primeiro evento que vocês estão vendo aqui é After School Date, né? O encontro após a escola. Então, passe um tempo com a tia e a Naga depois da escola. O que vocês precisam fazer aqui? Comandante, gostaria de passar um tempo com a tia ou a Naga depois da escola? Como entrar? Primeiro de tudo, vocês precisam vir aqui no Twitter e precisam seguir a conta oficial do Nikkei, né? Que vai ser essa aqui, arroba Nikkei, underline E-N, né? De inglês. E depois disso, vocês precisam escrever, né? Publicar uma carta de amor para a tia ou para a Naga com a hashtag Nikkei After School Date. Como vocês estão vendo aqui, né? Tá aparecendo aqui as informações aqui, dizendo o que vocês precisam fazer. Cinco ganhadores serão selecionados, né? Aleatoriamente. Cada um irá receber um stand acrílico da personagem, da tia ou da Naga. Acho que é de acordo com quem você mandar a cartinha de amor, tá certo? Se vocês utilizarem os cards oficiais providenciados por este evento do Nikkei, as suas chances de ganhar são ainda maiores, né? No total, serão dez vencedores que serão selecionados para receber uma resposta. No caso, dez ganhadores. Cinco serão escolhidos para ganhar um stand acrílico e dez irão ser selecionados para receberem uma resposta da tia ou Naga. Ou seja, vocês irão ganhar uma resposta dependendo do que vocês mandarem para elas, né? Então, nós temos aqui, nesse post aqui, vou estar deixando o link dessas publicações aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês acharem o Twitter do Nikkei e poderem fazer suas participações. E nós temos aqui a cartinha que vocês podem utilizar. Vocês vão escrever a mensagem de vocês aqui, nessa imagem aqui mesmo, né? Sua mensagem declarando seu amor para a tia ou então para a Naga. Irão postar nos comentários desse vídeo, eu tenho certeza que é nesse comentário desse vídeo que você tem que postar junto com a hashtag, né? Então é isso, esse é o primeiro evento que vai ter aqui para quem está interessado em ganhar um stand das personagens, né? Para deixar de enfeite aí nas suas standes ou em qualquer outro lugar. Enfim, o próximo evento que nós temos aqui, está até rolando um videozinho aqui, deixa eu passar ele para cá. Meu Deus do céu, calma. Calma, mulherada. Ok, deixa eu ler aqui primeiro, né? Está tendo um evento de comemoração do lançamento do Dazzling Cupid, né? Estamos comemorando o Dazzling Cupid com um sorteio. Como entrar? Novamente, vocês têm que entrar aqui na conta do Twitter do Nikkei, têm que seguir eles aqui e dar RT nessa postagem, dar retweet na postagem. Quais são as recompensas? Serão um conjunto de suporte de acrílico do Dazzling Cupid vezes 5, né? Esse negócio aqui também. E também vocês irão ganhar um vale-presente da Amazon de 10 dólares, né? Então, assim, acho que eles vão dar vezes 10. Ah, são 10 jogadores, são 10 ganhadores que vão ganhar, tá? Então, vocês não vão ganhar 100 dólares, não. Eles vão ganhar até um vale-presente de 10 dólares apenas. Então, quem está interessado em ganhar esse vale-presente aqui, é só vir aqui de novo, né? E dar RT nessa mensagem e vocês já estarão participando, né? E aqui tem um videozinho que eles fizeram, né? Que é o trailer do evento do Dazzling Cupid. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Como é? Para vocês verem. Você está ocupado? Olha, tem algo que eu gostaria de você me ensinar. Ok. Esse aqui é o trailer que eles lançaram para o evento também, né? O que eu digo que vamos comer um cê-lo hoje? Ok. A lenda diz que a pessoa receber o cupido não sei o quê. Tá, passou rápido demais. Eu não posso esperar estar em uma aula de graduação juntos com você, professora. O banner já está disponível, inclusive, né? Quem quiser puxar as personagens é só entrar no jogo. E, sim, quando eu comecei a comer alguma coisa linda. As duas parecem que vão ter que trabalhar juntas, viu, pessoal? Lembrando e reforçando, né? Já que elas são iguais as coelhinhas, pelo visto. Beleza. Então, está aqui o eventozinho para quem quiser participar disso daqui. Vamos agora para outras informações. Aqui nós temos o cartão, né? Mostrando tudo o que está acontecendo nesse exato momento no jogo, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu abrir a imagem e outra guia para a gente poder ver com mais detalhes. Aqui tem o banner, né? O update 10 do 5. Como vocês podem ver. O 5 do 10, na verdade. Perdão. Deathly Cupid. Vai estar um modo história aqui acontecendo. Eu acho que você vai ter que escolher entre uma das duas. Enfim, eu vou estar trazendo a história do Deathly Cupid aqui, tá certo? Vou fazer todas as escolhas que forem possíveis. E vamos ter 7 dias de login, né? Como você já havia falado para vocês. Vai ter um full burst no dia 14 até o dia 16. Não pegam full burst. É muito importante para vocês uparem a conta de vocês. E vai ter os 21 dias de login do piquenique aqui, né? De autumn. Então, vocês vão ganhar uma roupa gratuita aqui que eu já estarei mostrando para vocês qual será a roupa gratuita que vocês vão pegar. Lembrando, não percam 21 dias. Serão 30 dias aqui, né? No caso, mas não percam os 21 dias principais. Porque teve gente que perdeu os 21 dias de login. lá do See You Again e ficaram sem a roupa, a skin de biquíni da Rappi, né? Então, se pode acontecer a mesma coisa, vocês vão não prestarem atenção nisso daqui. A Solo Rage, que vai ser a Modernia, já foi spoilada, já vai ser a Modernia, vai abrir no dia 12 e irá até o dia 19. Tá certo? Então, se preparem aí para derrotarem todos os 7 níveis da Modernia e o challenge dela também. E para aqueles que gostam de gastar dinheiro com o jogo, né? A roupa alternativa para a Rupee, né? A Rabbit Deluxe vai estar disponível de novo, né? Lembrando que isso aqui é um Gacha Costume, né? Então, você só vai ter chance realmente de pegar essa roupa dela aqui a partir da quinta invocação do Gacha Costume. Então, você vai ter que torrar umas grana umas 6 vezes no mínimo até você conseguir pegar a roupa dela, tá certo? Então, é isso, pessoal. Esses aqui são os eventos. Vamos vir aqui, ó. Vai ter uma batalha de co-op, né? Para quem estava querendo pegar aqueles núcleos quebrados para comprar rubis. Rubis não. Gemas e outras coisas. Vai estar aqui, ó. Aviso de início de batalha cooperativa. O inimigo nessa batalha cooperativa será o Harvester. A batalha cooperativa acontecerá no horário seguinte. Vai estar aqui, ó. A partir do dia 6 do 10 até o 8 do 10. Vai ter os horários ali, né? E junto-se a batalha no lobby. Eventos de operações coordenadas. Ou seja, não percam essa batalha também. O Harvester não é difícil de derrotar ele. Eu, inclusive, derrotei ele no meu vídeo, na terceira parte do capítulo 20, né? Do modo história. Eu enfrentei ele na dificuldade EX. Quem viu lá sabe que não é difícil derrotar ele. Você só tem que atirar nas pernas dele até derrubar ele. Atira no núcleo, mata uns raptors, destrói outra perna e continua atirando até matar ele. Vai ser facinho de fazer isso no co-op, gente. Então, fiquem tranquilos aí, né? E nós temos aqui a roupa especial que eles vão dar de grátis, né? A Diesel Strawberry Flower, né? Que a gente só pode pegar no login de 21 dias, né? Ela vai ser a última recompensa do 21º dia. Então, fiquem atentos aí. Quando participar, é só vocês acessarem o jogo todos os dias a partir de hoje até os próximos 21 dias que terão aí de evento, tá certo? E aqui nós temos os itens, né? Que vocês vão pegar a cada dia nesse evento aqui, né? Vão pegar uns voucherzinhos aqui, uns itens de customização aqui, né? Para os personagens, de upgrade, de armadura. E aqui vai. Vocês vão pegando todos esses itens aqui até chegar no dia 21, onde vocês vão pegar a skin. Se você perdeu, vamos supor, alguns dias aqui e não completar, você não vai ter chance de pegar essa skin de novo. Vai ter que esperar uma rerun, né? Ou seja, vai ter que esperar acontecer de novo. Então, fiquem atentos aí. Não percam esses eventos de forma alguma. Então é isso, pessoal. Então esses são os eventos, né? Que foram as notícias que tiveram aqui no momento. Eu vou estar trazendo o modo história principal, né? O capítulo 21, o Mother Whale, né? Que eu já lancei a primeira parte, inclusive. Peço para que todos assistam, né? Dê um suportezinho aí, porque é difícil fazer esses vídeos narrando, né? A história para vocês, para quem não entende muito do inglês. E me pediram para fazer a história. Então fique avisado, gente. Eu vou lançar as outras partes do Mother Whale também, né? Usando os personagens e tudo mais ali, né? Narrando a história e explicando o que está acontecendo. E também vou lançar o evento da Dazzling Cupid. Acho que eu vou lançar ele full story logo, sabe? Com todos os capítulos já de uma vez, né? E depois eu faço a versão hard, né? Mostrando o epílogo daquele evento. Também assim como foi o School of Lock, né? Então, talvez eu demore uns dois ou três dias aí para lançar o vídeo completo do Dazzling Cupid. Tá certo, pessoal? E não sei se eu vou puxar as personagens. Já estou avisando aqui. Talvez eu use os vouchers avançados para tentar a sorte aqui numa delas. Mas o ideal seria ter as duas trabalhando juntas, né? Porque elas não parecem que serão iguais às coelhinhas. Fora isso, né? Desejo sorte a todos que forem focar pelas personagens. E lembrando que nós estamos perto do evento de aniversário. Então, corra aí, guardem seus vouchers se vocês quiserem puxar pelo evento de aniversário. Ou guardem suas gemas também. Tá certo? E o que mais eu ia falar agora? Bom, eu vou estar trazendo vídeo aí das demais coisas que forem lançando de guardas da Victor Niki, tá? Então eu peço aí para que vocês compartilhem para o pessoal aí, tá certo? Para me ajudar o algoritmo do YouTube aqui a mandar meus vídeos para mais fãs de Niki, né? Eu não tenho atingido muita gente, né? Mas eu agradeço a todos que assistiram até aqui, né? E têm me acompanhado nesse tempo todo aí, vendo as minhas notícias, minhas dicas e minhas gameplays de Niki. Beleza, pessoal? Então aproveita e já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Fiquem ligados para mais novidades de guardas da Victor Niki e também dos outros jogos que eu trago aqui para o canal. Tá certo, pessoal? Então, nos vemos até a próxima. Boa sorte nas invocações e até mais! Boa sorte nas invocações e até mais!